É, esse é o DJ Matheus DP, tá ligado? É, o DJ da putaria, é ele mesmo, porra! Aí, joga na frente! Que isso, hein? Quer dar pro moleque só porque o moleque é brabo, né? Piret. Vou machucar essa puta, vou machucar essa puta Então joga xereque, então taca essa bunda Joga xereque, então taca essa bunda Joga xereque, então taca essa bunda Vou machucar essa puta, vou machucar essa puta Então taca xereque, então taca essa bunda Taca xereque, então taca essa bunda Ela é puta, ela é puta 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 Ela é cê da caixota, então cê taca a bunda Ela é puta, ela é puta Ela é puta, ela é puta Puta que pariu Essa puta Puta que pariu Essa puta Bate na bunda das puta, DP Bate na bunda das puta Só pirocada, só pirocada Só, só pirocada, bruta Só pirocada, só pirocada Só, só pirocada, bruta DP tá batendo na bunda das putas DP tá batendo, vai DP tá batendo na bunda das putas Batendo, batendo na bunda das putas Cês queriam mais uma, né? Ah, então toma! Bate, bate, bate na bunda das putas DP, bate na bunda das putas Só pirocada, só pirocada Só, só pirocada, bruta Só pirocada, só pirocada Só, só pirocada, bruta DP tá batendo na bunda das putas Depi tá batendo, ai Depi tá batendo na bunda das putas Batendo, batendo na bunda das putas Cês queriam mais uma, né? Ai, então toma!